Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que seja tudo certinho aí com vocês. Hoje nós vamos fazer aí, eu vou compartilhar com vocês como eu faço um detergente desengordurante mega potente, tá gente? É bem fácil de fazer, bem rápido e esse detergente ele vai desengordurar e dar brilho aí nas suas louças, nos seus talheres. Além desse detergente dar brilho nos talheres, ele vai remover aquelas sujeiras que ficam mais difíceis de sair aí da sua panela. Vou usar uma barra de sabão neutro, pode ser de qualquer marca, uma barra de 200 gramas de sabão neutro. E agora gente, eu vou pegar e vou ralar esse sabão aqui. E agora eu vou dissolver esse sabão aqui em 1 litro de água fervendo. Vá dissolvendo aos poucos gente, porque aí dissolve mais rápido, tá? Gente, derreti todo o sabão, tá? Certifique de que ele está todo derretido. Agora eu vou passar para um outro recipiente aqui, porque aqui vai ficar muito pequeno, pois eu preciso adicionar aqui mais 2 litros de água. Aí eu vou adicionar os 2 litros de água em temperatura ambiente. Feito isso, eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. O bicarbonato aí para ajudar na nossa limpeza pesada. Coloque aos poucos e vá mexendo. Vou acrescentar 50 ml de açúcar cristal para dar brilho. Mexa bem para poder dissolver esse açúcar aqui. Vou usar 100 ml de vinagre de álcool. O vinagre auxilia na limpeza, remove odores e junto com os outros ingredientes vai ajudar a dar brilho. Gente, agora eu vou deixar aqui descansando. Por 2 horas. Então, deixei aí o tempo que era para deixar. Olha só como ele está. Ele não ficou muito gosmento, olha. Tá vendo? Mas algumas partes, como vocês podem reparar aqui, ó. Ficaram mais sólidas. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou adicionar mais 500 ml de água. Mexer. Mexer bem. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Como ele está ficando. Agora eu vou finalizar acrescentando 200 ml de detergente neutro. O detergente é para desengordurar, tá, gente? E aliado aí com os outros ingredientes aí da nossa fórmula, o seu poder desengordurante vai potencializar. Pronto, gente. Agora está prontinho. Levantou um pouco aí de espuma porque eu mexi. Tem que mexer bem depois que colocar o detergente. Mas olha como ficou, gente. Olha como ficou bonito. Nosso detergente aí potente para desengordurar. Gente, ele é muito bom esse detergente, viu? É uma economia doméstica bem legal. Agora eu vou engarrafar. Terminei de engarrafar, gente. Quatro recipientes desse de 500 ml. É, dois litros aqui. E coloquei o restante em uma garrafa pet. Deixa eu afastar aqui para mostrar. Coloquei o restante em um recipiente aqui, ó. Na garrafa pet. De dois litros. Então fizemos aí quatro litros de detergente desengordurante super potente. Gente, vale muito a pena fazer. Eu recomendo. É uma economia doméstica além de ser super eficaz. Então agora vamos lá testar. Vamos fazer o teste. Aqui está o detergente. Vou pegar a espondinha aqui, tá, gente? Olha, a espondinha não tem nada. Ela já está usada, mas olha. Não tem nada na esponja, tá? Tá? Agora eu vou usar aqui. Esse prato aqui, ó. Ele está sujo. Ele está com azeite, tá? Que era um petisquinho aqui. Aí, ó. Para vocês verem. Vamos ver aí se ele funciona mesmo. Colocar aqui. Olha. Aí, ó. Como fica. Molhar um pouquinho. Olha aí, gente. Ó. Ó. Olha como espuma. Olha aí. Bastante espuma. Tá vendo, gente? Que legal, né? Agora vamos lá. Olha aí, gente. É de gordura de plástico. Que é bem difícil aí de sair, ó. Como vocês podem ver. Limpou tudo. Agora eu vou mostrar aqui para vocês. Pegar essa colher aqui, ó. Que tá sujinha. Como vocês podem ver. E vamos passar aqui. Nem vou colocar mais. Vou usar isso aqui mesmo, ó. 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 Olha aí, gente. Como deu brilho no meu talher, ó. Legal, né? Podem fazer, gente. Vocês não vão se arrepender. E quem fizer, comenta aqui embaixo. Deixa nos comentários aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Um super beijo. E até o próximo. Tchau. Tchau.